Comparemos a Terra como um pronto-socorro Estamos todos aqui para levantarmos do próprio leito e ajudar o que está do lado Isto é o real amor ao próximo Usufruímos de uma felicidade relativa aqui na Terra A felicidade absoluta é uma verdadeira ilusão no plano terrestre Podemos medir uma felicidade relativa àquela que estamos com a consciência tranquila E com uma sensação de que estamos cumprindo nossa missão como humanos A promessa de Deus é que vivamos na abundância, mas não só na riqueza material Abundância de vida, de entendimento, sacrificando nossa vaidade, nosso egoísmo e nossa autossuficiência Quanto mais humildes chegarmos a Deus, mais leve nossa vida se tornará Pois todo aquele que se eleva será rebaixado Que assim seja, graças a Deus Que assim seja, graças a Deus Que assim seja, graças a Deus